A chácara é linda, 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 Pam. É um sonho, assim, as duas casas são muito lindas, o salão é muito lindo, o local onde vai ser a cerimônia também é muito lindo, sabe? Então, assim, nossa, eu tô muito, muito feliz, muito emocionada e, assim, pensando muito no meu pai, porque pra mim a falta dele vai ser muito grande. Meu coração, não sei porquê Esse já se for há 10 anos, tem 10 anos O bom tem que ser agora, não adianta querer ser um bom depois ou querer ir pra um lugar especial e tal Eu acho que o lugar especial é esse que todo dia que a gente vive Que pelas ruas vão te seguindo Mas, mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias de mim Vem, vem, vem Muito se fala sobre o casamento Tem pessoas que falam que o casamento é ruim E eu discordo totalmente disso Casamento é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa Não foi por acaso Que vocês se encontraram Graças à tecnologia Como poderia ser diferente se um morava aqui em Curitiba e o outro lá em Salvador E, assim, foram se conhecendo Conversando Abrindo seu coração e a sua alma Foram se descobrindo, se admirando Um ano depois de muitas conversas Paulo foi visitar a Dulce em Salvador E aquele encontro foi como se eles já se conheciam E que estavam se revendo depois de um grande período longe um do outro Foi um encontro de almas Desse amor Veio a Ana Lia Uma menina encantadora Motivo de muito orgulho pra vocês E hoje essa família completa A Dulce, o Paulo e a Ana Lia Comemoramos com essa celebração Dez anos de união Dez anos dessa família Dez anos desse amor Vocês são um casal amadurecidos Pelas lutas Já passaram por muitas coisas juntos e venceram Isso é só o começo É um encontro de um dia É um encontro de um dia É um encontro de um dia O sol está shining Eu me sinto bem E ninguém vai me impedir agora É um encontro de um dia É um encontro de um dia Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Música É luz que nem riqueza asa do meu destino Clareza do tino pétala De estrela caindo bem devagar Ó meu amor Eu declaro vocês casados perante seus amigos e familiares Pode beijar a noiva, Paulo Música Música